Olá, os chamados preenchimentos faciais são das técnicas mais utilizadas em medicina estética em todo o mundo. Também nós na Clinique temos uma preocupação enorme com este tipo de procedimentos, não só para os tornar acessíveis a um grande número de pessoas, mas também para os tornar naturais e seguros. Apenas usamos produtos que estão reconhecidos pelos organismos internacionais, que estão aprovados e que não dão alergias e utilizámos-los de forma individualizada para que cada um possa aparecer depois do tratamento na melhor versão de si próprio. É possível rejuvenescer zonas determinadas da face ou a face toda no global. É possível tratar olheiras, tratar lóbulos das orelhas, tratar lábios, tratar o mento, tratar a zona malar, mas sempre de forma segura e minimamente invasiva. Pessoas entre os 20, 30 anos até aos 50, 60 anos poderão beneficiar destes procedimentos de forma completamente segura com os protocolos que temos instituídos pela nossa equipa médica aqui na Clinique. Se houverem dúvidas, cá estaremos para vos esclarecer através dos meios habituais. Tchau.